Fala galera, beleza? E esse aqui é o Natan. Aqui ele vai me ensinar a andar com o Carvin aqui que tá aparecendo aí. É um skate muito, muito louco aí. Bem diferente. É diferente. Roda de pneu mesmo, tem que encher. E vamos ensinar pro Marcelo como você tem. É isso aí, o canal dele tá na descrição aí. Chega lá, se inscreve lá e dá o like no vídeo. É nóis. O nome desse skate é o Carvin e ele meio que simula o surf. Então pra simular ele tem que ser bem mole, né? Então primeira regra, quando você for praticar esse esporte, né? Quando você for pisar no seu shape pra remar, tem que pisar aqui ó, no meio. Porque se você for pisar do lado, ele já vai cair direto. A segunda regra que também é muito importante, na hora que você for remar, remar pra começar a simular o surf, você tem que colocar o pé um pouco mais pra cá. Porque se você colocar ele aqui perto, pode bater, porque as rodas elas ficam pra fora do skate. E a terceira regra que é a mais importante é que você tem que flexionar o seu joelho, mano. Porque se você ficar reto, você não consegue fazer curva e pá, não consegue fazer nada. Então se você flexionar, você tem mais equilíbrio e pode fazer as voltas com mais suavidade. A terceira regra, você tem que fazer as voltas com mais suavidade. Melhorou bastante quando ele pegou mais impulso no começo pra manter mais a velocidade. Ele também agachou o joelho, que ajudou bastante. E essas mãos aqui, ele tem que, como ele fez no final, levantar o tronco. Que daí ele vai poder fazer um movimento mais fluido de surf. Uma coisa que falta pro Marcelo, que se ele fizer, eu acho que ele vai melhorar bastante, é ocupar mais a rua. Fazer o rolê mais largo, assim, vai ficar bom. Bom, eu tô indo bem. Só que o meu erro tá sendo não usar toda a rua. Tô fazendo as curvas muito fechadas. Eu vou treinar mais um pouco e melhorar. Bora lá. Ficamos aqui meia horinha. O Marcelo já conseguiu evoluir bastante. Vamos ver como ele está nesse último rolêzinho dele. O que eu falei pra ele é pegar bastante velocidade no começo e fazer as curvas mais fechadas, ocupando a rua inteira. Olha aí como ele vai andar. Agora tenta dar uma pirada de tudo. E aí, Marcelo, eu dei um desafio final pra você. Qual? No final, antes de chegar ali naquele carro branco, tá vendo? Tenta dar uma derrapada. Segura no skate e só gira com tudo. As rodas vão derrapar, mas você não vai capotar. Beleza. Olha lá, desafio, hein? Deixa o like, irmão. Quase. Quase. Marcelo tá fazendo a mesma coisa que às vezes eu erro. Não puxar muito no final, porque fica com medo. Eu também fico com medo, então eu tô falando pra ele puxar com tudo que ele vai conseguir. Vira. Ai, foi quase. Derrapou um pouquinho. Aê, moleque. A sensação é boa, né? Vamos lá. Caralho. É nóis. Deixa o like, rapaziada. Não foi o melhor drift, mas eu consegui um pouquinho. Depois de muito as tentativas. Ai, rapaziada, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal do Marcelo, também se inscreve no meu, hein? Até a próxima, aí. Fui. 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 Fui.